Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com a segunda grande expansão do jogo, o Cerco de Paris, no mapa, né, que está na Francia. E, caras, eu achei que não tínhamos um animal lendário aqui, não, para a gente poder enfrentar, mas mentira, eu errei! Dessa vez ele não fica desenhado no mapa, mas olha ali na frente, olha o símbolo da patinha, tá vendo? Sim, galera, nós temos um animal lendário aqui, que inclusive vai nos dropar troféu se a gente matar ele. É o Eurok Fantasma, tá ligado? Eu estava procurando, falei, caraca, o que é o Eurok Fantasma? É o que eu estou querendo pegar, né, 100% da DLC e tem esse troféu. E eu falei, cacete, Agui, o que que... O que que esse Eurok Fantasma, mano, que está lá, derrote o Eurok Fantasma? Falei, cacete. Mano, saí procurando, vendo os eventos do jogo e está lá. Me deparei com um bruto, um bruto animal e vocês vão ver já já. A gente vai tentar enfrentar ele no nível mais punitivo do jogo, tá, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Dificuldade de combate, Drenger, que é a mais difícil que tem. Nivelamento é o pesadelo que faz com que os inimigos cheguem no mínimo, né, com 50 níveis acima do nosso. Mestre assassino difícil, sem auxílio de mira, enfim. O ultra hard do jogo e eu espero que dê bom, né. Eu não enfrentei o bicho ainda, quando eu vi ele eu voltei correndo, falei, puta merda, vou ter que fazer um save e vou jogar com a galera, vou gravar com a galera. Então é isso aí, vamos lá passar nervoso juntos ou não, né. Vai que é de boa, né. Já deixa o seu like, por favor. Ó, vocês ouviram o barulho do bicho? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som do jogo. Ai, deixa eu colocar música também, né, eu acho que deve ter música de combate. Geralmente eu tiro as músicas pra não zoar, tá ligado? A minha monetização, mas vamos lá. Mano, olha aí. É um boizão, mano. Um boizão brabo. Mano, a Ivory é muito fora da casinha, né. Não posso deixar essa aberração viva. Mano, coitado, mano. É um boi, velho. Deixa o boi vivo, caramba. Ó, como todo animal, mano. É legal a gente... Focar nos pontos fracos primeiro. Mano, não posso nem sonhar em deixar esse bicho me acertar, velho. Nossa, pontaria... Precisa treinar, hein, Calil. Caramba! Quero o bicho acertar agora. Aí. Outro lado. Ai, caramba! Pera, 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 pera. Vazou, 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 vazou. Ué, mas se ele ficar só nisso, tá de boa, né? Meu Deus do céu. Olha o que eu tenho que fazer pra acertar o bagulho, mano. Sou muito ruim, mano. Sério. Negócio que tem que mirar, velho. Não é comigo, não. Aê! Não! Não, 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 não. Pera aí, cara. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Negativo. Se o meu controle falhar agora, eu tô enrolado. Pera aí, pera aí. Prendendo aqui, prendendo aqui, colocando o cabo. Pronto. Vai na apelação, né? Uou! Caraca, velho, ele foge. Que da hora. Vem cá, vem cá. Mano, olha lá, ele recuperando vida, comendo os bagulho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Filho da mãe. Sai, 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 sai daqui. Cavalo. Quer dizer, é boi, né? Esse é boi. Sai fora, velho. Sai fora dos mantimentos. Ah, galera, eu tô achando bem de boa, hein? Ah, galera, eu tô achando bem de boa, hein? Tá bem de boa, mano. Tá bem de boa, mano. Nossa, quase me ferrei agora. Nossa, é bem de boa. Bem de boa, né? Não é difícil, não. Só não pode deixar ele... Ele relar, né, gente? Ah, caiu. Segura aí, boizão. Olá, brabo. Toma, bomba. Fugiu? Bom que o Eivor automaticamente já chama o cavalo. Não tem mais flecha. Vambora. Ah lá, tá fazendo alguma coisa pra recuperar a vida. Safado. Ai. Já tá morrendo. Uou, não! Puta! Ai, caraca, velho. Eu só... Nossa. Vacilei. Vacilei, vacilei. Assim, descomunal, mano. Era pra ter dado muito bom. Vamos lá. Vamos lá de novo. Nossa, como eu vacilei, velho. Fui muito burro, velho. Olha onde volta. Mano, faltava um peido pra matar o bicho, cara. Vacilei... Gastronomicamente, mano. Agora vai dar bom. Olha o barulhão. Vamos. Hora de abater essa fera do caos. Já vamos meter os... Ae, do outro lado. Sai, demoníaco. Mano, sai! Vai pra lá, vai pra lá. Deixa eu virar. Aí, agora vai. Aí. Tem que correr, mano. Porque ele vai se recuperar a vida, ó. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Ae, sai, vacilão. Vai comer nada, não. Olha, nisso aqui que eu morri. Sai, sai. Nossa, mano. Tem que ficar esperto com isso aqui, hein. Ó, ó. Nossa, mano. Isso aqui pega, meu amigo. Recupera fôlego aí, mano. Ó. Vai que dá, mano. Vai que dá, mano. Bombinha. 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 Mano. Mano. Toma. Puta, ele vai correr lá. Posso deixar puta? Errei. Sai, sai, sai. Ele tá recuperando a vida. Tá recuperando a vida. Vem aqui, vem. Vem cá. Ae. Tem que ficar de olho na minha estamina. Ó, tem mais uma bombinha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ae. Fica mais agressivão agora, mano. Minha vida. Mano, o bicho tá... Tá morrendo, velho. Só eu não fazer burrada. Ó, ó. Não. Não, 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 não. Puta, tá recuperando a vida. Vai, 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 vai. Foi. Tem carne pra alimentar o assentamento durante meses. É, olha lá. Olha o troféu. Touro traiçoeiro entrou pra conta, mano. Aí, cara. Aí. Mano, que quebra pau, velho. Deixa eu ver aqui. Ele não é difícil. É só tomar cuidado com a estamina. E se você for jogar no nível padrão do jogo, tá, tá bem de boa, né? Então, cadê, 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 cadê? Tá aqui. Tá aí, mano. Derrote o chefe auroque fantasma. Conquistado o troféu touro traiçoeiro. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei a localização pra vocês. Agora tá bem fácil. Assim que você já tiver a expansão, já vai direto pra lá pra você pegar o seu troféu, a sua conquista, né? Trouro. Touro traiçoeiro, beleza? Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. E foi um vídeo, né? Como sempre, patrocinado pela ProPlay. Dá uma olhada na descrição. Comprando, né? Com o cupom GAMERLILGAMES, você consegue 20% de desconto nesse tônico, nessa vitamina. Nesse suplemento, nesse líquido dos deuses, que vai te dar um baita gás durante o gameplay. É um energético zícara bexiga, beleza? O link tá na descrição. Siga o Lio nas redes sociais. Te vejo lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.